E aí internet, beleza com vocês galera? Olha só, vamos falar um pouquinho sobre primeiros socorros... E aí internet, beleza com vocês galera? Olha só, vamos falar um pouquinho sobre primeiros socorros aí na pescaria? Basiquinho, vamos para o vídeo. Antes de começar, um recadinho para você. Toda semana temos novos vídeos aqui no canal Pescas e Dicas. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no nosso canal. Eu vou mostrar para vocês o procedimento para tirar o anzol, mas basicamente você tem que passar ele todo, quebrar ele com alicate e voltar, tá? Aí não é legal você continuar pescando aí sem fazer nada. Então galera, esse kitzinho aqui é bem básico, eu comprei aqui em Israel, eu acredito que aí do Brasil tenha para vender os kitzinho barato assim também, tá bom? Então, é... Cara, vamos mostrar aqui rapidinho. É, eu acho legal você comprar um kitzinho dele só montar, não precisa muita coisa, tá? Só para primeiros socorros assim, coisa boba, mas que pode ser bem útil. Então vamos ver o que que a gente, o que que vem aqui dentro. Ó, primeiro isso aqui, isso aqui é um esparadrapo. Você vê que é pequenininho, tá? Bem miniatura mesmo. É só para uma coisa básica, tá? Eu acho bem legal. Isso aqui me custou, galera, foi 4 ou 5 cheques, como se fosse 4 ou 5 reais, tá bom? É, então a gente tem esparadrapo. A gente tem aqui... É... Isso aqui é... Gaze, tá? Aqui, uma gazezinha, só umazinha, ó, dá para a gente ver lá. Eu não quero abrir, porque isso aqui faz parte do primeiro socorro que eu comprei para deixar na mochila, tá, galera? Mas, vou mostrar para vocês aí, ó. Tem uma gazezinha lá dentro, tá? O que mais que a gente tem aqui? Álcool. Isso aqui é álcool, é um paninho com álcool. Ó, vem 4, ó. Tá vendo? Tem 2 aqui e 2 aqui. Então a gente recebeu 4. Lembrando que eu comprei isso aqui numa lojinha aí qualquer, tá, galera? Ó, aqui, ó. O cotonete. Você pode limpar o ouvido na pescaria, mas é melhor não. Melhor você deixar guardado para fazer uma limpeza do ferimento, focado, alguma coisa assim. Beleza? O que mais que a gente tem aqui? A gente tem tipo um gazezinho, uma bandagenzinha, alguma coisa assim também. Tudo pouquinho, tá vendo? Tudo pouquinho. Mais uma, ó. Vieram 2. Ahn... Aqui, o que mais? Aqui também é uma bandagem também, para você fazer o curativo. Você bota lá o coletivo, limpa com álcool, limpa o ferimento, bota gás e papapá e depois enrola lá com a bandagenzinha. Não tem mais alguma coisa. Ainda tem aqui, band-aid. Aqui, ó. Ainda vieram alguns band-aides aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá? Mais seis band-aides. Tá aqui, ó. Então, é um kit bem básico. Acabou? Acabou. Tá? Mais nada. Mas ele ainda tem espaço, se a gente quiser acrescentar alguma coisa. Você pode acrescentar um remédio para dor, entendeu? Alguma coisa assim, um comprimidinho. Tá? Então, eu acho que vale bastante a pena você procurar um kitzinho desse por aí. Ou montar um. Se você não... Tá vendo? É pequeno. Não precisa de muita coisa. Tá aqui, ó. Ó. Tá? E você se baseia mais ou menos por aqui. Esse aqui é mais ou menos se você se cortar, se você fazer uma limpeza e tal. E você acrescenta um comprimidinho para dor, alguma coisa assim. E pronto. E alguma coisa que você achar que precisa mais. De repente, um algodãozinho, alguma coisa desse tipo. Falou, galera. Foi só uma dica que eu queria dar para vocês. Rápida. Mas que eu acho que vale bastante aí na hora. Se a gente estiver num local assim que a gente... Pô, sabe que vai passar a noite toda pescando. De repente, não dá para voltar para casa. A gente se corta lá. E faz uma limpezinha. E pronto. Continua pescando. Porque a gente não precisa parar de pescar por causa disso. Eu não sei que seja um ferimento muito sério. Tá? Mas se for uma coisa boba. Para não ficar entrando sujeira, nem nada. Para depois virar alguma coisa séria. A gente faz uma limpezinha aí com o kitzinho. Que a gente compra. Ou que a gente pode montar em casa. Esse aqui, no caso. Tudo que está aqui, veio nele. Mas eu depois vou botar um comprimidinho dentro. Alguma coisa assim da bolsinha aqui. Vale bastante a pena. Falou, galera. Então é isso. Obrigado por assistir mais um vídeo aqui no canal Pescas e Dicas. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like. E deixa o like mesmo para compartilhar o vídeo com a maioria. Uma boa parte de pessoas aí que de repente não tem o kitzinho desse. Ficar sabendo dessa ideia e comprar o seu kit. Ou montar o seu kit em casa aí. Ver o que é legal carregar. Ter sempre um kitzinho. Isso aqui não ocupa espaço. Não pesa nada. Você bota na mochila e some. Mas se um dia você precisar, tá a mão. Tá, galera? Então, obrigado. Se inscreve no canal quem ainda não é inscrito. Compartilhe o vídeo. E não esquece, por favor, galera. Bombardeia no like. Like, 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 like. Like mesmo. Porque sem like, os próximos vídeos você não vai ser avisado. Porque agora o YouTube é assim. Se você não deixar o like, o YouTube não vai entender que você gostou do vídeo. Então, ele não vai te avisar nas próximas postagens. Então, por favor, galera. Deixa aquele like. E é nóis. Um forte abraço. Até a próxima. E... Primeiro socorro, gente. Valeu, galera.